A quantidade de cosméticos no mercado e a busca pela beleza tem levado as pessoas ao consumo excessivo de produtos. Não sei quanta gente buscando beleza assim, Lamoni, eu agradeço a Deus ter nascido desse jeito, sim. Eu não preciso, né, dessas... Mas as pessoas que... Elas vão... Eu não preciso de nada de coisa de beleza. Ó, isso favorece esse uso excessivo, o aparecimento das alergias. Um especialista vai dar dicas aqui pra gente de como se prevenir. É, tá aqui, balança. O Brasil é um dos países que mais consomem cosméticos no mundo, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. Segundo este alergologista, o uso excessivo reflete a preocupações com a estética, ligada a questões de autoestima e bem-estar. E sem indicação médica pode favorecer o aparecimento de alergias. O uso frequente, o uso contínuo, quanto mais a pele estiver exposta aos cosméticos, mais a absorção dessas substâncias químicas. Isso favorece o aparecimento de processos alérgicos aos cosméticos. As alergias a produtos de beleza também podem surgir de maneira repentina ao longo da vida. De acordo com o médico, uma pessoa pode começar a desenvolver após o uso de algum cosmético, mesmo sem ter nenhum problema de saúde. Pois cada organismo possui reações a uma substância diferente. À medida que vai usando os cosméticos, o organismo vai se sensibilizando, vai formando células específicas de alergia. E depois de um certo tempo, ele começa a manifestar, às vezes com reações mais brandas. E à medida que vai evoluindo, as reações podem acentuar, tomar uma gravidade um pouco maior. Kissel é maquiadora profissional e durante muito tempo já foi refém do uso dos cosméticos. Eu já acordava e já ia maquiando e tirava somente à noite. Não gostava que ninguém me visse sem maquiagem. Acho que as pessoas nem me conheciam sem maquiagem. Depois, com os cuidados corretos para a minha pele, eu fui vendo que você vai tirando um pouco essa parte refém da maquiagem, quando você cuida da sua pele. Então, com isso, hoje eu basicamente maquio para gravar conteúdos na internet. Mas assim, no meu dia a dia, eu prefiro ficar sem depois que eu fui cuidando e tratando corretamente da minha pele. Nos dias de hoje, ela tem um cuidado a mais antes de se automaquiar. Primeiro passo é a limpeza da pele, limpar corretamente. Nós temos três tipos de pele, a seca, a mista e a oleose. A primeira coisa é identificar a sua pele. Se não sabe, procure um profissional. Então, a minha pele é uma pele oleosa. Então, eu vou comprar produtos voltados para a minha pele oleosa. Assim como o couro cabeludo precisa de um shampoo específico, corpo específico, o rosto também. Então, a dica principal, não usa sabonete de corpo no rosto, porque ele é muito agressivo para a pele. Então, compra o sabonete próprio para a sua necessidade do rosto. Então, no meu caso, que é oleosa, eu uso um sabonete específico oleoso para a minha pele. Depois, eu venho passando o hidratante. O hidratante, ele é fundamental na maquiagem. Por quê? Aqui, se eu tenho pele oleosa, então eu vou passar hidratante, ficar mais pegajosa e mais oleosa. É só comprar o hidratante certo para a sua pele. Depois do hidratante, você vem passando o protetor solar. Passa o protetor solar e já começa aí a sua maquiagem. Segundo esta dermatologista, o uso frequente de cosméticos pode trazer sérios riscos à pele. O uso desenfreado de skincare cosméticos sem indicação correta. Bom, hoje estamos repletos de indicações, de dicas de beleza na rede social e tudo isso está apenas um clique das nossas mãos. Mas será mesmo que esse modismo de fazer skincare, de aplicar várias camadas, de escolher vários produtos, isso traz benefícios para a nossa pele? A resposta é não. Aquele skincare mais cobiçado, que é o skincare coreano, cheio de passos, que promete uma pele com brilho, com vício, sem manchas, uma pele mais jovem. Esse skincare é para todo mundo? Bom, gente, a resposta também é não. Aquilo que faz bem para uma certa pele, não faz bem para outra pele. Cada pele é única e tem as suas particularidades. Então, a gente tem uma gama de cosméticos neste mundo, nessa indústria hoje, e cada cosmético também tem a sua particularidade. Cada cosmético tem a sua indicação. Então, a sua pele é uma pele que precisa de um cosmético para a pele acne, que é uma pele que é mais oleosa, uma pele que é mais sensível. Então, o uso inadequado e desenfreado de cosméticos sem recomendação médica pode trazer graves prejuízos. Dentre eles, a destruição da nossa camada de proteção, que é a nossa camada córnea, proporcionando infecções, dermatite atópica, dermatite seborreica, acne, manchas. Então, o mais indicado é que você faça um diagnóstico correto da sua pele, que é a pessoa que mais entende sobre pele, gente. É um médico especialista em pele. Então, procure por um dermatologista para que o seu diagnóstico seja feito de maneira correta e que cada item do seu skin care seja prescrito de maneira adequada. Segundo o alergologista, existem hoje no mercado testes capazes de identificar e avaliar as substâncias presentes em cada cosmético e que são conhecidos popularmente como teste de contato. Existe um teste alérgico, que é o chamado teste de contato, que avalia as substâncias que tem no cosmético. Esse teste, ele identifica exatamente qual a substância que a pessoa é alérgica, o grau de sensibilidade. E se ela for alérgica, por exemplo, quando for comprar um produto, um cosmético, ela tem que identificar na fórmula se existe essa substância. Se existir, é só usar algum mesmo, só que não tem essa substância. Aí, ela está isenta do risco de ter alguma reação alérgica. É alcançar o propósito da beleza sem ter nenhum problema com alergia. Essa que é a pegada.